Abre a porta do teu coração e deixa Cristo entrar Ele te dará salvação e ao céu te levará Abre a porta do teu coração e deixa Cristo entrar Em a porta do teu coração, que Jesus te abençoará Abre a porta, abre a porta, abre a porta do teu coração Abre a porta, abre a porta, que Jesus te abençoará Também vamos, a vir reunidos pelo Espírito Santo Percebemos para a parte dos senhores ao encontro de Cristo Aí o encontramento e o que seríamos da tração do Pai Enquanto guardamos a sua pintura curta E cantando vamos acender as falsas velas a partir do Espírito Santo Abre a porta do teu coração, que Jesus te abençoará Abre a porta do teu coração, que Jesus te abençoará Aleluia Louventis e amém, aleluia Louventis e amém, aleluia Louventis e amém, aleluia Louventis e amém, aleluia E caminhemos em paz A luz de Cristo ilumina a terra em cair Aleluia, aleluia A luz de Cristo ilumina a terra em cair Aleluia, aleluia A luz de Cristo ilumina a terra em cair A luz de Cristo ilumina a terra em cair A luz de Cristo ilumina a terra em cair A luz de Cristo ilumina a terra em cair A luz de Cristo ilumina a terra em cair A luz de Cristo ilumina a terra em cair A luz de Cristo ilumina a terra em cair A luz de Cristo ilumina a terra em cair A luz de Cristo ilumina a terra em cair A luz de Cristo ilumina a terra em cair A luz de Cristo ilumina a terra em cair A luz de Cristo ilumina a terra em cair A luz de Cristo ilumina a terra em cair A luz de Cristo ilumina a terra em cair A luz de Cristo ilumina a terra em cair A luz de Cristo ilumina a terra em cair A luz de Cristo ilumina a terra em cair A luz de Cristo ilumina a terra em cair Amém.